Estou só no aguardo aqui para ver se teremos uma música especial ou se eu estou atravessando. Tá bom. Que bom, irmãos, é a gente poder abrir a palavra de Deus e aprender mais. Na verdade, é exatamente o que Deus nos proporcionará nesse momento. Perfeito, nós queremos falar hoje, já que estamos iniciando a nova etapa, temos diante de nós um ano novo, pelo menos devemos fazê-lo assim, que ele não seja apenas um novo ano, que seja um ano novo, que a gente tome novos propósitos. E, eu não sei quanto a você, mas para mim, um dos maiores desafios na minha vida tem sido administrar com sabedoria o tempo. Eu tenho um pequeno vídeo para mostrar aqui, se você não estiver atento desde a primeira palavra, você não pegará a mensagem, porque ele é rápido. Tente ver o que você consegue extrair desse vídeo. Mamãe, você vê que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco a deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Penso que poderia dizer amém e vamos embora, não é? Eu chamo esse videozinho, A Vida em Um Minuto. Da infância à velhice. E é mesmo assim que passa. O tempo passa muito rápido. Eu, quando criança, no Brasil, eu via sempre uma rádio chamada Rádio Relógio. Ela dava a hora precisa, diretamente do Observatório Nacional, e a cada minuto informavam a hora. Se você quisesse acertar o seu relógio com a hora precisa, diretamente do Observatório Nacional Brasileiro, era sintonizar na rádio relógio. E não havia propaganda, não havia música, não. Era só mesmo informando a hora a cada minuto. E um locutor falava, entre um momento e outro, uma frase curta ou outra. E uma frase que ele usava sempre, que eu nunca esqueço. E eu ouvia isso quando era criança. Aquele locutor dizia assim, Cada minuto que passa é um milagre que nunca se repete. E aquilo ficava martelando na minha cabeça infantil. E até hoje eu não esqueço disso. Cada minuto que se passa é um milagre que nunca se repete. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o tempo. Eu penso que temos um PowerPoint aí, deve estar... Eu tenho que pegar ali o controle. Nós queremos falar um pouquinho sobre esse assunto. E intitulamos o tema dessa manhã, Conhecendo o Tempo. E depois de eu ter... Hoje, agora quando eu entreguei ali para o Everton, e dei a última checada, a última conferida, eu me arrependi de não ter botado aí uma interrogação. Conhecendo o Tempo? Será que nós realmente conhecemos? Irmãos, a gente às vezes faz a leitura da Bíblia, a gente passa por alguns versos na velocidade, especialmente se estiver fazendo ano bíblico, que a gente pode atropelar alguns detalhes interessantes. Eu não sei, por exemplo, se você já leu, seguramente você já leu, Primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 32. É muito interessante quando você lê Primeira Crônicas, capítulo 12, porque nós aí temos um recenseamento. Está sendo feito aí um levantamento das tribos, e aí são alistados os valentes de cada tribo. E aí é mencionado o cabeça da tribo, e depois quantos faziam parte da sua tribo, quantos membros eram, e aí nós temos uma série dos filhos de Israel, Judá, Simeão, Levi, e aí vai, e quando chega no versículo 32, é mencionada uma tribo que era menor dentre as demais, ou no mínimo uma das menores, e que não havia dentre estes nenhuma destreza na guerra. Eles não eram conhecidos por suas habilidades de guerra, ou de guerrear. Mas notem o que é falado dessa tribo, a tribo de Issacar. Primeira Crônicas 12, 32 diz, dos filhos de Issacar. Então agora menciona, vem mencionando tribo por tribo, e quando chega a tribo de Issacar, o que é dito dos filhos de Issacar aí na sua Bíblia? Quem lê para nós? O que é que diz aí? Dos filhos de Issacar, o que é que diz agora? Peraí, eu estou vendo diversas, diferentes versões, o que é interessante. Como é que diz na sua versão, Janice? Entendidos na ciência dos tempos. Alguém tem uma versão que fala diferente? Rose? Conhecedores da época. Franciane. Destros na ciência do tempo. Alguma outra versão fala ainda diferente? Notem, que coisa interessante, muito obrigado. Então diz que os filhos de Issacar, a primeira característica deles, qual era? Eram conhecedores da época. A versão de Janice diz que eram entendidos na ciência dos tempos. A versão do Franciele lá diz, destro na ciência dos tempos. e eu não vou ler nem o restante do verso, porque só me interessou aí essa primeira linha. Uma das características dos filhos de Issacar, não eram valentes guerreiros, mas uma das características, eles eram o quê? Conhecedores dos tempos. Destros na ciência dos tempos. Irmãos queridos, se houve uma época em que nós precisamos ser destros na ciência dos tempos ou conhecedores do tempo, esta época é agora. Te convido a ir comigo até o Novo Testamento para a gente ler mais um verso. Nós vamos ler uns três versículos, talvez. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. O apóstolo São Paulo não era membro da tribo de Issacar, mas ele era também um destro na ciência dos tempos. Era um conhecedor dos tempos. E ele diz em Romanos capítulo 13, no versículo 11, algo que merece nossa atenção. Romanos 13, versículo 11. Palavras do apóstolo São Paulo. O que diz ele aí? Uau! Napoleão, julgando pelo seu tamanho, pela sua capacidade, dava para sair um pouco mais de volume nessa leitura, eu tenho certeza. Então, estamos na mesma página. Por isso, Jessiquinha, que eu não cantei hoje. Minha garganta hoje está só mesmo o crachá. Mas, Paulo diz aí, digo isso a vocês conhecendo o tempo. Paulo era conhecedor dos tempos. E ele diz, olha, sabendo eu, o tempo, conhecendo os tempos, eu quero dizer a vocês que já é hora de quê? É hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando? Do que quando? Irmãos, eu me batizei no ano de 1974. Aceitei a fé antes, mas me batizei em 1974. A maioria de vocês nem tinha nascido ainda. Alguém aqui se batizou antes disso? É possível que tenhamos. Mas uma coisa eu quero dizer aos senhores, irmãos. A minha salvação hoje está muito mais perto de mim do que em 1974, quando eu me batizei. Mas a minha salvação está mais perto de mim hoje do que estava ontem. A minha salvação está mais perto de mim agora do que quando eu entrei aqui hoje. A minha salvação está agora mais perto de mim do que há um minuto atrás. E, queridos, cada minuto desse que passa é um milagre que nunca mais se repete. As oportunidades perdidas, esquece, não lamente porque já foram. Cada minuto que se passa. E Paulo não para e ele continua dizendo no versículo seguinte, verso 12, a noite é passada, o dia é chegado e agora ele nos faz um apelo. Qual é o apelo de Paulo, irmãos? O que ele diz agora? Vamos lá. Dá para sair um pouco mais de cooperação ou não dá? O que é que Paulo diz aí? Pode falar, sem medo de ser feliz. Ah, deixemos as obras das trevas. Oh, meus queridos, que apelo! Rejeitemos as obras das trevas, diz uma outra versão. E vistamos-nos de quê? Das armas da luz. E agora ele faz um outro apelo no versículo 13. Qual é? Uau! Andemos honestamente como de dia. E olha o primeiro ponto que ele toca nele. Não, hein? Não em glutonarias, nem em bebedeiras ou orgias, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas, diz ele agora no verso 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Irmãos, aí está um sermão em poucos versos e volto a dizer, aqui sim, nós poderíamos agora dizer amém e fechar a Bíblia e ir embora. Se você e eu tomarmos tempo para meditar nesses versos, uma hora por dia, detalhadamente, você e eu iremos extrair incontáveis sermões dessas palavras. Alguém disse, irmãos, que o homem moderno, ele vive tiranizado pelo tempo. parece que o nosso controle resolveu fazer. Dizem que o homem moderno vive sob a tirania do tempo. E a verdade é que nossa vida é controlada por relógios. Nós vivemos o tempo todo sendo cobrados por mostradores digitais ou de ponteiros que estão sempre nos marcando os minutos, as horas, os segundos e nos botando quase que numa camisa de força. Nós temos relógios por toda parte. No seu carro, lá está o relógio. Você abre o seu computador, lá está o relógio. Abre o seu iPhone, lá está o relógio. Abre o seu iPad, lá está o relógio. Por onde quer que você vá, por onde quer que você se vire, aí tem um relógio te mostrando a hora. E em geral, queridos, a hora está sempre te indicando que você já está atrasado. Isso tudo nos faz correr mais do que o normal. Nós vivemos correndo, irmãos. Vivemos correndo e parece que nunca nós alcançamos os minutos perdidos. Estamos ficando com uma verdadeira obsessão pelo tempo. Queridos, na metade do século XIX, é interessante que até a metade do século XIX, essa questão de tempo era uma confusão geral. porque até a metade do século XIX, cada comunidade tinha seu horário. Eu achei interessante, lendo sobre isso, havia centenas de horários diferentes só aqui na América do Norte. Se você não sabia, naquela época, só na grande cidade de Chicago, havia cerca de 100, com C, 100 diferentes fuso-horários, só na grande cidade de Chicago. E foi necessário, então, que surgisse na história um homem chamado Fleming, Sir Sanford Fleming, para resolver o problema. Um livro recente, escrito por Clark Blaise, ele conta a história do Lord Sanford Fleming e a criação do horário padrão universal. E Blaise, no seu livro, ele deu o título a seu livro O Senhor do Tempo, onde ele fala de Fleming. E é interessante que, para escrever o seu livro, Clark Blaise fez uma pesquisa muito interessante, e descobriu que, antes dos dias de Fleming, a distância de 20 quilômetros assinalava um outro minuto solar. E, claro, naquela época, as pessoas passavam a maior parte do tempo nas suas pequenas comunidades, as pessoas quase não viajavam. E, quando alguém viajava, viajava a pé ou montado a cavalo. Então, 20 quilômetros era uma distância considerável. Então, muito dificilmente, a vida de alguém era afetada por essas diferenças de fuso-horários. não atrapalhava muito. Acontece que o tempo passou e chegaram as máquinas a vapor. Eu acho que eu vou jogar esse negócio fora. As máquinas a vapor surgiram. E aí, claro, surgiu agora a velocidade e, com isso, surgiram as confusões nos horários. E Fleming, então, entra na história tornando-se o inventor dos fuso-horários para o mundo todo. e seu sistema foi adotado mundialmente numa convenção de... numa conferência de meridianos que aconteceu em Washington na primeira metade do mês de outubro de 1884. Agora, queridos, um pensador, outro dia, eu estava lendo, disse o seguinte, se você gastar a maior parte do seu tempo sonhando com o dia de amanhã ou se lamentando com os acontecimentos ocorridos ontem, não vai te sobrar nenhum tempo para fazer alguma coisa útil hoje. E, olha, muitos de nós gastamos a maior parte do nosso tempo ou pensando para trás ou nos projetando para frente. Vê se não é verdade. Você está aí sentada. quanto tempo você já gastou do seu tempo pensando em alguma coisa que está para trás ou mais distante ou mais próxima. Algo que aconteceu há um minuto atrás já é história, já é passado. Por isso, os cientistas do comportamento humano, eles fizeram a pesquisa, eu já mencionei isso aqui, e eles concluíram que o ser humano gasta, em média, 85% do seu tempo lamentando acontecimentos do passado sofrendo por coisas do passado. Gasta, em média, 10% do seu tempo antecipando coisas do futuro e, em média, usa 5% do seu tempo para o presente. A maioria de nós, queridos, pode variar um pouco aí, mas a maioria de nós gasta uma boa fatia do nosso tempo lamentando o passado. Gastamos uma boa fatia do nosso tempo antecipando coisas do futuro e resta-nos pouco tempo para usar no presente. O passado é uma promissória vencida que não tem mais valor. O futuro é um cheque predatado que poderá não ter fundo. O presente é dinheiro vivo, é cash na mão. queridos, como o nosso passado às vezes nos atormenta, não é verdade? Como o nosso futuro às vezes nos rouba a paz. Plutarco já dizia ontem foi-se, o amanhã pode não vir, o que temos é o agora, o zémulo. geralmente a gente ouve expressões como fulano está matando o tempo, não é? Já ouviram essa expressão, não já? Eu li um pensamento que dizia, o autor é Paul Holtcraft, ele diz assim, matar o tempo não é um assassínio, é um suicídio. E por falar em tempo, irmãos, alguém poderia me dizer que horas são? Não, essa hora eu já sei, essa é só olhar ali, eu estou falando espiritualmente falando, que horas são? Por isso que eu disse, deveria ter botado uma interrogação no título, quase meia-noite disse o Ananias e disse Napoleão, e irmãos, essa frase, ela me soa aos ouvidos desde muito cedo. Eu, quando criança ainda, eu via os pastores pregarem, botarem aquele slide de um relógio bem grande e os ponteiros quase cruzando meia-noite. É um simbolismo, porque Jesus diz que, assim como o ladrão vem de noite, não é isso? De uma forma inesperada, isso não quer dizer que Jesus vai voltar à meia-noite, mas é uma figura de linguagem, a hora que a gente menos esperar, a hora que a gente menos espera, ele virá. E o fato é que já estamos quase na hora limiar. Queridos, costumava-se dizer há um tempo atrás que time is what? Money. Tempo é dinheiro. Interessante, irmãos, os pesquisadores, eles nos dizem que o tempo é a nova moeda do século XXI. Sim, eles dizem que hoje tempo é mais importante do que dinheiro. Num passado, limitava-se a dizer que o tempo era dinheiro, hoje reconhece-se que o tempo é mais importante do que o dinheiro. Hoje, as pessoas gastam dinheiro para economizar tempo. ao passo que no passado, por ocasião da Grande Depressão, aí em 1930, 1940, por aí, né Renato? Sei que já vivia naquela época. Durante a Era da Grande Depressão, as pessoas gastavam tempo para economizar dinheiro. Hoje, elas gastam dinheiro para economizar tempo. E a minha pergunta continua valendo. Que horas são? quanto tempo você e eu ainda temos? Essa é a questão. Irmãos, o inimigo sabe que o tempo está escoando. A minha Bíblia diz que João fala em Apocalipse, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo o quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. irmão Satanás, isso está em Apocalipse 12, versículo 12, Satanás sabe que ele tem pouco tempo. E eu pergunto, e você? Você sabe que você tem pouco tempo? Se você é jovem, você tem a tentação de pensar que você tem muito tempo ainda. Porque é assim mesmo, nós jovens, primeiro, nós achamos que somos indestrutíveis. A própria vigor da juventude coloca esse sentimento em nós, um sentimento não declarado, porém real. E nós temos a tendência de pensar que ainda temos muito tempo, mas como vimos naquele vídeo, o tempo passa sim. Eu olho algumas fotos minhas tiradas outro dia e eu vejo a diferença. Como o tempo passa e como ele é cruel. Ele não perdoa. Irmãos, já existe até um site na internet, a internet tem de tudo. E eu encontrei um site na internet que te diz quanto tempo de vida você ainda tem. E eu comecei a checar naquele site alguns famosos e de acordo com aquele site, baseado em alguns dados elementares que eles usam, eles projetam quanto tempo de vida essa pessoa terá. E eu não resisti à tentação, botei lá meus dados. Afinal, quero saber que dia eu vou morrer e descobrir. Se os senhores não sabiam, põe na sua agenda eu vou morrer no dia 29 de janeiro de 2032. É. Tem muito tempo, não é? Sim, é porque não é você. Na verdade, como tudo na internet, queridos, esse site é preciso, tão preciso que ele diz que Billy Graham iria morrer em 1996. então eu estou garantido pela previsão de Billy Graham que eu ainda posso passar ou posso ir antes, não é? Mas eu apenas acessei por curiosidade. A verdade é que nós todos ninguém sabe o dia de amanhã. O salmista nos salmos 90 no versículo 12 ele nos faz aqui ele faz uma prece a Deus e essa prece deve ser a sua e a minha todos os dias. salmos 90 versículo 12 a prece do salmista é ensina-nos a quê? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos o quê? Corações sábios. Irmãos, se nós soubéssemos quantos dias nos restam de vida nós viveríamos esses dias com muito cuidado. se eu soubesse que eu vou morrer daqui a um minuto como eu viveria esse minuto? Se eu soubesse que eu vou morrer daqui a uma hora como é que eu viveria essa hora? Outro dia eu vi alguém dizendo que se um médico chegasse para ele e dissesse a ele você só tem mais uma semana de vida o que é que você faria nessa semana? Ele diria a primeira coisa traria minha sogra para morar comigo. e o médico disse o primeiro genro que eu vejo que ama tanto a sogra não, não, não é por isso é porque essa seria a semana mais longa da minha vida. Mas o fato é que se você soubesse que você tem apenas uma semana de vida como é que você viveria essa semana? Um dia de vida como é que você viveria esse dia? Agora eu pergunto e quem é que te garante que você não tem só mais um dia? Quem é que te garante que você não tem só mais uma hora? Eu não sei Aqueles funcionários que estavam trabalhando ali nos Twin Towers estavam nas suas atividades corriqueiras rotineiras como qualquer outro dia um dia normal em fração de segundos viraram história e assim é e eu faço uma pergunta e você? Outro dia em Dallas uma jovem viajava ia voltando da universidade com o seu carrinho no centro de Dallas passando na rota 35 num viaduto por cima um caminhão perdeu o controle e desceu e achatou o carrinho dela aquela menina de 19 penso 19 ou 20 anos imagina dirigindo e de repente escureceu tudo acabou pra ela ali quem sabe ela ia ali dirigindo e fazendo planos pra aquela tarde fazendo planos pra amanhã e assim todos fazemos mas de repente tudo acaba e aí? e a pergunta que eu faço é se nesse momento seu coração parasse de bater nesse momento com a vida que você tem vivido e que só você e Deus sabem você estaria pronto pra ir pro céu só você pode responder isso e eu não quero ouvir a resposta se é um assunto entre você e Deus pare e reflita se você disser humm eu tenho dúvidas o que é que te leva a não fazer uma mudança radical agora Deus nos oferece essa oportunidade queridos e ele nos trouxe aqui pra gente fazer essa reflexão irmãos Lutero ele dizia o seguinte devemos viver mantendo o dia da nossa morte constantemente diante de nossos olhos dizia ele pois isso nos preveniria de pensar que viveremos pra sempre e nos impediria de deixar pra amanhã aquilo que sabemos que devemos e temos que fazer hoje nossa passagem irmãos lida inicialmente nos leva e é depois lida agora de Salmos 90 verso 12 nos leva a encarar essa questão bem de frente com a autoridade que brotava da sua relação com Deus Paulo afirmava conhecer o tempo irmãos se nós perguntarmos a Paulo que horas são o apóstolo São Paulo vai nos responder e nós lemos eu peço você a voltar comigo ao texto que horas são Romanos novamente capítulo 13 versículo 11 Paulo nos responde que horas são e o que ele diz na segunda linha do verso que horas são é hora de que é hora de despertarmos do sono ó amados aí está a hora em que nós vivemos é hora de acordarmos nós temos que admitir irmãos que como indivíduos como igreja como família nós temos estado dormindo nós temos estado dormindo nós estamos experimentando um período de apatia espiritual mornidão espiritual o inimigo tem nos levado a pensar que ainda temos muito tempo se você começa a estudar as profecias se você começa a ler livros que falam dos tempos proféticos você seus olhos se arregalam assim você fica de olhos bem abertos irmãos não demora esse país que hoje é berço esplêndido é um país que ampara os perseguidos e sofredores do mundo não demora esse país será o maior agente perseguidor do planeta terra não demora a constituição desse país que hoje garante liberdade inclusive religiosa muito em breve será mudada para uma constituição de perseguição àqueles que não fizerem as coisas de acordo com os ditames do presidente dessa nação não demora a lei dominical será imposta nesse país o domingo será uma exigência legal a observância do domingo não será um assunto espiritual será uma exigência legal esse país irmãos está no topo da pirâmide do planeta terra e vai ser e vai ser assim até o fim se você pensa que a situação econômica desse país está tão ruim que te leva a voltar para ser o país de origem pode voltar para se preparar para ver algo pior lá não importa qual seja o seu país que eu estive em alguns outros bem melhores do que o país onde eu nasci e todos eles estão numa situação bem pior do que essa aqui mas não demora queridos a constituição que nos garante hoje e que tem uma parede de separação entre igreja e estado não demora essa parede será demolida há hoje fortes movimentos dentro do congresso americano para derrubar a parede de separação entre igreja e estado e aí o estado vai dizer a você como você deve adorar quando você deve adorar e onde você deve adorar é o estado que vai te dizer não é mais a bíblia queridos irmãos essa nação está numa das suas maiores crises financeiras da sua história todo tipo de manobra política e financeira já foi feita e nenhuma funcionou até agora nada está funcionando tem tentado segurar o juro embaixo para ver se isso estimula a economia não tem funcionado nada que eles façam tem dado resultado nada e cada dia estão esgotando mais e mais suas opções cada dia aumenta o nível de frustração das autoridades econômicas financeiras e políticas dessa nação cada dia aumenta a sua frustração porque eles fazem isso não dá certo fazem aquilo não dá certo mexem ali não funciona mexem aqui não vai adiante nada dá certo e não demora irmãos essa nação que até o ano de 1959 essa nação aqui se não me engano se não me falha a memória até 1959 o avião do papa não podia sobrevoar os céus dessa nação porque essa era uma nação cristã protestante o avião papal não podia nem sequer entrar no espaço aéreo americano hoje o governo americano tem um representante dentro do vaticano hoje há um representante dessa nação ao lado do papa e não demora essa nação depois de esgotar todas as suas tentativas e e e manobras econômico políticas e financeiras e não tendo saída ela vai apelar para uma solução espiritual vai pedir ajuda ao líder que reagan reagan estabeleceu uma relação com o vaticano e foi ele quem conseguiu pela primeira vez colocar ali um representante da nação americana essa nação vai consultar o papa sobre assuntos de ordem político financeira olha nossa nação está desse jeito e nós estamos puxando a economia mundial para baixo o que é que nós podemos fazer para voltar a ser a nação próspera que já fomos e o papa dirá filhos vocês eram prósperos enquanto vocês reverenciavam o santo dia do senhor o domingo hoje o seu comércio está aberto no domingo vocês não estão nem aí mais para o santo dia do senhor reverenciam o domingo e vocês verão a benção novamente o deus está irado com vocês por isso que vocês não estão recebendo a benção e aí será o momento em que essa nação vai implantar a lei dominical domingo agora é obrigatório a guarda dele é obrigatório porque a gente quer ser abençoado e essa nação queridos cada dia se afasta mais de deus é por isso que ela não é abençoada essa nação como disse o presidente há não muito tempo atrás em dois discursos que ele fez um em jerusalém e outro depois na turquia em istambul ele disse esse país não é mais um país cristão esse país é um país muçulmano esse país é um país budista essa é uma nação xintoísta e essa é uma nação de incrédulos presidente dizer essa nação não é mais uma nação cristã irmãos e na verdade é isso mesmo por mais que doa essa é a pura verdade e não demora irmãos a lei dominical uma vez implantada acontece que a economia não vai mudar nada vai melhorar e depois de um tempo vão recorrer de novo ao papa e dizer o que acontece agora não me perguntam onde está escrito isso nem a página nem o capítulo porque essa é minha visão da coisa dentro do que eu tenho lido e estudado é minha percepção das coisas você não precisa aceitar não você pode descartar se quiser mas eu imagino que a coisa vá por esse caminho onde é agora nós já estamos santificando o domingo só que nada melhorou e vocês disseram que com a santificação do domingo ou a guarda do domingo tudo mudaria e aí virá sabe o que é tem um grupinho aí no meio de vocês que insiste em guardar o sábado esse grupo é a razão pela qual vocês estão sendo amaldiçoados aí virá a perseguição irmãos e uma vez vindo a perseguição os últimos acontecimentos se desencadeiam e Jesus volta isso tudo não demora vai acontecer mas se o meu coração parar de bater daqui a um minuto não precisará cumprir nenhuma profecia mais nós estamos vivendo hoje irmãos catando aí no calendário de Deus as profecias que ainda faltam se cumprir para ver quanto tempo ainda temos para curtir um pouquinho mais o mundão nós estamos trocando irmãos o eterno pelo que é passageiro nós estamos trocando o que é eterno pelo que é efêmero nós estamos dando valor irmãos a coisas e estamos ignorando pessoas nós estamos infelizmente irmãos nos apegando a coisas que o fogo vai destruir e estamos negligenciando as coisas que jamais o fogo poderá destruir as coisas que são de valor eterno nós temos trocado irmãos o profeta Isaías diz ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal ai dos que tem as trevas as trevas por luz e a luz por trevas ai daqueles que tem o doce por amargo e o amargo por doce ai daqueles que chamam ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos o profeta Isaías fala sobre esse tempo e é exatamente o tempo que nós estamos vivendo nós temos chamado a luz de trevas e as trevas de luz nós temos tido o doce por amargo e o amargo por doce nós temos tido a verdade por erro e o erro por verdade nós estamos irmãos confusos e nós estamos sendo sábios aos nossos próprios olhos já não consultamos mais o senhor quando se trata de muitos assuntos nós vamos pelo que dizem os nossos instintos nós procuramos saber o que dizem os psicólogos nós hoje estamos educando nossos filhos assim nós estamos lendo livros e mais livros de psicologia e deixando a bíblia de lado e com toda a psicologia que nós temos nossos filhos estão cada dia mais rebeldes as gerações atuais são consideradas as gerações mais rebeldes da história e estão indo só piorando só estão indo de mal a pior nós hoje estamos deixando a gurizada dizer para nós o que é que se faz nós estamos fugindo no que tange a sentimentos irmãos nós casamos e nos descasamos com a mesma pressa e com a mesma rapidez com que a gente troca de roupa a gente já não mais consulta o senhor antes de casar e depois que a gente casa a gente também não consulta o senhor não deu certo tchau estou indo embora e assim a gente pensa que é a vida não não é bem assim nós temos princípios que devem balizar nossa vida o tempo está se esgotando queridos e se nós quisermos entrar nos céus nós precisamos apertar o cinto porque o apóstolo São Paulo diz que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio aceitamos a fé essa é uma clara referência à segunda volta de Jesus o mundo cristão especialmente aqui no ocidente acabou de comemorar o que consideram ser a data do nascimento de Cristo e é interessante irmãos eu só encontro dois evangelistas falando do nascimento de Cristo Mateus e Lucas você não encontra muita referência sobre o nascimento de Jesus a data claro esquece a bíblia não diz quando mas o nascimento em si só Mateus e Lucas falam alguma coisa sobre agora com relação a vinda de Jesus nós temos em torno de 2.500 referências na bíblia qual é a data que alguém para o mundo cristão para para comemorar a volta de Jesus a expectativa da volta de Jesus ninguém está dando a mínima para esse assunto não se fala disso dos púlpitos porque isso não dá bilheteria não é um assunto simpático porque quando se fala da volta de Jesus junto com a volta de Jesus tem um assunto chamado juízo e ninguém quer ninguém quer falar nesse tema esse tema é desconfortável passa essa parte mas acontece que nós estamos chegando nesse momento queridos estamos nos aproximando do momento crucial em que todos teremos que comparecer perante o julgamento de Deus diante da realidade Paulo nos admoesta e nos aconselha a acordar e nos manda rejeitar as obras das trevas e nos revestir da armadura da luz irmãos assim como nós estamos testemunhando o crepúsculo de mais um ano que passou o descortinar de um novo ano ainda está diante de nós Paulo nos diz aqui irmãos no versículo 12 a noite é passada e o dia é chegado ó meus queridos irmãos é chegado o dia quando o sol da justiça anunciará a vinda do nosso senhor Jesus Cristo amados Jesus está voltando a pergunta que eu faço é estamos nós conscientes disso de acordo com o apóstolo São Paulo é hora não apenas de acordarmos mas é hora também de nós nos revestirmos do senhor Jesus Cristo irmãos tendo em vista o solene momento profético pelo qual todos nós estamos passando tendo em vista quão adiantada está a hora Paulo nos admoesta especialmente como é que nós devemos viver irmãos veja só temos que verificar nosso relógio espiritual continuamente Paulo nos manda andar de maneira honesta ele diz o dia é chegado eu gostei dessa expressão e me detive um pouco a analisá-la porque você se comporta durante o dia da mesma maneira que você se comporta durante a noite geralmente a noite é tirada para dormir o dia é dedicado a atividades não é verdade? ninguém passa o dia dormindo a noite sim você passa dormindo o dia não o dia você passa em atividade e geralmente atividade produtiva atividade útil então Paulo nos diz rei a noite já passou estamos agora chegou o dia é hora de estar acordado estamos falando em termos espirituais irmãos mas nós estamos dormindo como se a noite que acabou de chegar é hora de acordar irmãos queridos quantos de nós temos dedicado tempo para leitura da bíblia leitura reflexiva leitura meditativa antes de nós começarmos nossas atividades do dia nós não temos conseguido a maioria de nós não quantos de nós irmãos temos feito alguma coisa prática para Deus concreta e útil você quer ser firme na sua fé deixa eu ver se eu até ajudo alguém a acordar levante a mão se você tem vontade de ser um cristão firme na fé deixa eu ver aqui amém sabe qual é uma das maneiras mais práticas de você ser firme na fé na sua relação com Deus faça algo por Deus ou para Deus envolva-se comprometa-se com alguma coisa não se admite não fazendo nada temos a lei do Pareto 8020 irmãos essa lei é uma realidade no mundo aí fora o mundo o mundo capitalista diz que 20% estão produzindo para sustentar 80% que vivem mamando no sistema e olha se essa é uma realidade esse é o país o que não falta nesse país é gente como parasita sugando o sistema tem uns poucos pagando a conta entendem? espiritualmente falando na igreja não é muito diferente nós temos irmãos eu diria menos de 20% aqui dentro fazendo alguma coisa a maioria de nós não faz nada quando se precisa de alguém para uma atividade simples como limpar a igreja não aparece está todo mundo muito ocupado ou muito cansado se é necessário alguém para fazer alguma melhoria na igreja pode ter certeza vão aparecer três ou no máximo quatro os demais parece que nem ouviram nós estamos vivendo uma vida irmãos de descompromisso hoje nós namoramos sem compromisso nós trabalhamos sem compromisso nós vivemos sem compromisso nós não queremos compromisso a gente quer desfrutar o bem bom passou tchau não tem um compromisso e na vida espiritual não funciona assim Paulo nos manda acordar ele diz olha a noite já passou chegou o dia e claro durante o dia a atividade é completamente diversa da atividade da noite um estudo recente revela que 70% dos americanos vivem sobressaltados sobre quando será o próximo atentado terrorista isso sem falar nas preocupações crescentes sobre uma possível segunda era nuclear que tem tirado o sono de muita gente especialmente com as ambições nucleares do Irã e da Coreia do Norte irmãos a que horas são? essa pesquisa que nós acabamos de mencionar também menciona afirma que 25% dos americanos acreditam acreditam que haverá uma intervenção divina para a história do mundo 25% dos americanos ainda acreditam assim que Jesus virá e cada vez que eu leio aqueles tabloides que tem no Walmart ou geralmente nos supermercados tem aqueles tabloides que trazem muito sensacionalismo mas eu fico às vezes olhando eles trazem algumas vezes previsões apocalípticas eles dão antiteólogos e escrevem alguns artigos escabrosos aquilo ali é tudo sensacionalismo é só para vender aquele papel barato mas quando eu leio especialmente aquelas previsões que eles fazem apocalípticas eu observo que ainda esse é um assunto que atrai a atenção das pessoas por isso eles colocam nas capas porque ainda vende e consequentemente as pessoas se compram porque estão preocupadas com o assunto agora irmãos eu vejo por trás disso o inimigo trabalhando senhores lembram a historinha do lobo daquele garoto que cuidava das ovelhas do seu pai no alto da colina próximo à vila não é isso e de vez em quando ele estava lá assim sem muita sem muita atividade interessante ou seja como dizem aqui na América estava bored e aí ele começava a gritar é o lobo é o lobo atacando minhas ovelhas e ele gritava com tanta força que os homens largavam tudo que estavam fazendo e corriam lá para socorrer o rebanho daquele pequeno menino e quando chegava lá o moleque dava gargalhadas não, não tem lobo nenhum era só uma brincadeira e os homens voltavam frustrados para suas atividades e vez por outra esse garoto repetia isso e aqueles homens corriam só que um dia o lobo veio de verdade e quando ele gritou ninguém mais veio socorrê-lo e o seu rebanho foi dizimado irmãos hoje o diabo está fazendo surgirem esses falsos pastorzinhos gritando é o lobo é o lobo e todo mundo vai depois não, não é bem assim marca-se data para a volta da volta de Jesus e ele não vem e isso está começando esse assunto está começando a cair em descrédito mesmo entre nós sim queridos mesmo entre nós nós temos a bíblia é bem clara em nos dizer que Jesus está voltando mas muitos de nós irmãos já estamos perdendo a fé a confiança e mesmo a esperança neste assunto me faz lembrar o que já aconteceu no passado num passado remoto queridos esse assunto já mereceu uma atenção das pessoas e hoje não merece mais 1 João 3 versículos 3 e 4 nos fala dessa situação o que diz 1 João 3 versículos 3 e 4 na sua bíblia veja só veja se isso não é uma realidade hoje dentro do meio cristão e às vezes dentro da própria igreja 1 João 3 versículos 3 e 4 o que diz aí 1 João 3 versículos 3 e 4 diz todos acharam 1 São João lá no finalzinho depois de Hebreus vem Tiago aí vem Pedro e aí vem João 1 João 2 João e 3 João 1 São João 1 João depois de Hebreus depois de Tiago depois de Pedro vem João lá já pertinho de Apocalipse 1 João 3 versículos 3 e versículo 4 diz aí sabendo primeiramente isto que nos últimos dias virão o que? o que diz o texto? virão o que? parece que todo mundo dormiu é segunda Pedro me perdoem eu falei eu abri minha bíblia numa coisa e mencionei outra segunda São Pedro me perdoem agora entendi o silêncio segunda Pedro 3 versículos 3 e 4 queiram me perdoar pela falha segunda Pedro 3 3 e 4 e falando o que? vejam segunda São Pedro 3 versículos 3 e 4 muito obrigado notem Pedro aqui está nos dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e o verso 4 diz que eles virão zombando dizendo ainda onde é que está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram as coisas permanecem como desde o princípio da criação em outras palavras olha eu era menino já ouvi essa história de que Jesus ia voltar e cadê Jesus? isso é conversa você já ouviu alguém dizer isso? oh mãe e quantos dizem? e nós que não dizemos mas vivemos como se fosse isso mesmo vivemos como se no fundo no fundo não acreditássemos que esteja tão iminente a vinda de Jesus por isso talvez o próprio Jesus falou lá em São Lucas 18 versículo 8 ele disse quando porém vier o filho do homem achará ele o que? fé na terra oh irmãos quando Jesus vier achará ele fé na terra a bíblia nos diz que a fé vem como? pelo ouvir e o ouvir o que? hoje de manhã quando eu perguntei quantos aqui estudaram a lição da escola sabatina irmãos? um grupo bem reduzido o fez nós não temos mais sequer lido a bíblia não é de admirar irmãos que uma pequena gripe nos leva ao desespero não é de admirar que uma unha quebrada nos leva a questionar a existência de Deus porque nossa fé irmãos não difere em nada daquele que está vivendo lá fora no mundo e que não quer saber de Deus a diferença entre ele nós é só o título eu tenho um título de crente e ele não tem estão lembrados quando eu falei aqui sobre um estudo que foi feito entre o gato e o tigre estão lembrados? foram feitos os estudos irmãos o gato que você tem na sua casa aquele gatinho de estimação e um tigre selvagem das florestas da Índia a diferença entre os dois é só o tamanho o gatinho de estimação que você tem na sua casa tem todos os instintos felinos selvagens do tigre todos isso está provado por estudos a diferença entre os dois é só o tamanho eu particularmente nunca fui muito chegado a gato eu respeito quem é e admiro mas o gato é um animal para mim imprevisível ele esconde a unha enquanto você o alisa mas por razão inexplicável ele atira para fora e te arranha e imediatamente aposta então é um negócio meio estranho mas é porque ele tem os mesmos instintos felinos do tigre estão lembrados daquele Roy de Las Vegas que tinha os seus tigres de estimação que ele criou desde pequenininhos para ele eram gatinhos crescidos e Roy dizia na televisão com toda a segurança olha esses tigres nunca vão me atacar porque eles desde pequenininhos sempre dormiram na cama comigo a última imagem que eles têm do dia é a minha o último cheiro que eles têm antes de dormir é o meu o primeiro cheiro que eles sentem quando acordam é o meu a primeira imagem que eles veem é o meu então eu é a minha portanto eu sou membro da família eles nunca vão esse é o segredo ele dizia com toda a segurança até que um dia em um dos seus shows um dos seus tigres mais dóceis fez dele o que ele hoje é um handicap não morreu por milagre não aceita que os instintos felinos estão ali guardados a qualquer hora eles afloram irmãos assim estamos nós com o pecado nós estamos tratando o pecado como se ele fosse um gatinho de estimação e ele é um tigre e nós mesmos irmãos nós olhamos lá para o mundo e vemos ali o drogado o viciado o assassino e nós vemos neles verdadeiros tigres pessoas perigosas pessoas indomáveis perdidos casos perdidos mas qual é a diferença entre eles e eu quando eu não tenho comunhão com Deus a diferença entre nós dois é só o tamanho ele carrega uma arma eu não mas na hora que eu me vejo ameaçado eu abro a metralhadora chamada boca e solto uma rajada com a minha língua e mato meu irmão porque a minha bíblia diz que se eu alimentar ódio no meu coração contra o meu irmão eu sou homicida a minha bíblia diz que se eu olhar para uma mulher e alimentar pensamentos impuros eu sou um adúltero o tigrão lá fora as atividades dele são manifestas as minhas são encobertas essa é a única diferença entre nós se nós não experimentarmos a genuína conversão e é o que Deus espera de nós e eu sei irmãos que o tempo por falar em tempo está na hora de eu terminar mas eu gostaria de avançar ainda mais Paulo nos manda andar como de dia não em glutonarias oh meus queridos aqui nós poderíamos nos demorar algumas horas paramos para comemorar o nascimento de Jesus mas a figura da qual menos se falou foi Jesus fizemos uma mesa farta tinha todo tipo de comida e nós quase que atacamos sem uma oração inicial por isso nós fizemos um sermão nesse Natal de quem é o aniversário a gente diz que é dele não é mas a gente age como se fosse o nosso a gente dá presente um para o outro ele fica no esquecimento mas Natal já passou glutonarias querido Satanás tem procurado controlar nossa mente através do nosso corpo quando Deus está querendo controlar nosso corpo através da nossa mente nós temos sido intemperantes e Satanás sabe que levando-nos a ser intemperantes ele vai nos levar a ser doentes psicológico e mentalmente falando nós teremos dificuldades em raciocinar por causa da maneira como nós comemos e aí poderíamos abrir o leque e ir longe mas é Paulo que começa por glutonarias irmãos Paulo nos manda cuidar que não nos envolvermos em bebedeiras nem em desonestidade aqui é um outro capítulo queridos desonestidade me causa dor no coração quando eu ouço de pessoas entre nós que usam o sistema desse governo para tirar proveito de uns míseros dólares as pessoas mentem para tirar vantagens um negócio vergonhoso irmãos porque isso foi feito para a gente desqualificada o sistema que tem de welfare é para a gente desqualificada para a vida é um miserável então vamos ajudá-lo e eu não gostaria de ver um filho de Deus se qualificando como miserável se você tem pernas para andar você tem olhos para enxergar você tem boca para falar você tem mãos para trabalhar por que ficar dependendo do governo ah porque o sistema está aí lembre-se o único lugar onde existe comida de graça é no anzol saiba disso e nunca se esqueça disso esse governo não dá nada para ninguém não você está no anzol deles é só uma questão de tempo e você vai ver como a fisgada vai doer entende então liberte-se desse anzol Deus te deu pernas para andar Deus te deu forças para trabalhar por que você vai ficar dependendo do governo irmãos o leque pode ir longe é o que eu digo o que falar de imoralidade sexual irmãos recente nós tivemos que eliminar um membro do nosso corpo na igreja de Brockton por pornografia na internet entende nós precisamos irmãos fechar todos os canais por onde o diabo possa acessar nossa alma e destruir nossa vida eterna antigamente para se ter acesso a uma revista pornográfica você tinha que ir a uma banca a revista vinha lacrada você tinha que mostrar um ID que você tinha acima de 18 anos para poder comprar aquilo hoje não vem tudo na sua mão a enxurrada vem através da internet e se você tem sido vítima vítima não se você tem se se você tem se exposto voluntariamente se você tem aprendido a gostar dessa brincadeira corta o cabo da sua da sua internet entendeu antes de dar tempo de chamar o cara para cancelar corta já o cabo para você não ser tentado a ligar fuja disso como o diabo foge da cruz fuja da prostituição fuja da imoralidade em todos os seus em todos os seus aspectos fuja à distância ai irmãos nós poderíamos ir longe o que falar das contendas que Paulo menciona aqui o que falar das invejas como eu disse gostaria de ter mais tempo irmãos Paulo nos manda revestir-nos de Cristo e eu digo aos senhores a vestimenta chamada Cristo Jesus deveria ser a primeira que nós deveríamos colocar em nós antes de botarmos o paletó a gravata ou o vestido revista-se de Cristo sabe porque essa vestimenta ela é sempre adequada em toda e qualquer ocasião em todo e qualquer lugar revista-se da sua santidade revista-se da sua beleza revista-se da sua humildade revista-se da sua pureza revista-se da sua compaixão revista-se da sua sabedoria revista-se do seu perdão revista-se da sua justiça revista-se do seu zelo revista-se da sua paciência revista-se do seu amor revista-se de Cristo irmãos o mundo aí fora está esperando ver Jesus em nós o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus o mundo está querendo ver Cristo disse um autor que o cristão é a única bíblia no mundo para muitos que não tem outra para ler temos sido nós essa bíblia Cristo habita em nós ou o que é que habita em nós revistamos-nos de Jesus irmãos pela manhã e nós vamos estar bem vestidos o dia inteiro querida igreja que horas são é mais tarde do que nunca Cristo está voltando é hora de nós rejeitarmos as obras das trevas é hora de nos revestirmos da armadura da luz é hora de nós levarmos Jesus conosco para onde quer que nós vamos irmãos é hora de a gente parar de brincar de religião é hora irmãos mais do que nunca de levarmos a sério a nossa fé esse é um assunto decisivo é hora de nós acordarmos do nosso sonambulismo espiritual eu espero em Deus que você e eu reflitamos sobre isso e lembremos-nos de que Jesus poderá bater a nossa porta hoje se você está sendo atribulado por algum problema eu te peço em nome de Jesus tenha paciência filho de Deus Jesus está voltando tenha esperança se você está desanimado Jesus está vindo aí tenha coragem se você está com medo porque Jesus está vindo continue acreditando continue lutando porque a sua salvação a minha salvação a nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que estava ontem do que estava hoje de manhã quando chegamos aqui a nossa salvação está muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé é hora irmãos de revestirmo-nos de Cristo é hora de acordarmos do sono que Deus nos abençoe amém 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 O que é isso?